Bom Natal no Campera Outlet Shopping. Vai ter muita animação todos os fins de semana de Dezembro. Não deixe de visitar o primeiro piso. O Campera Outlet Shopping deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Boas compras do Campera Outlet Shopping e Bom Natal. Seja bem-vindo ao Natal do Campera Outlet Shopping. Vai ter muita animação todos os fins de semana de Dezembro. Não deixe de visitar o piso. O Campera Outlet Shopping deseja-lhe um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Boas compras no Campera Outlet Shopping e Bom Natal.